O avô, o neto e o burro é um conto popular de Espanha. Era uma vez um neto que tinha ido passar as férias com o seu avô e agora estava prestes a fazer a viagem de regresso à casa dos pais. Para ser mais confortável, decidiram levar o burro para os transportar. Durante a viagem, tinham de atravessar várias aldeias até chegar ao destino. Quando chegaram à primeira, o avô vinha montado no burro e o neto vinha a caminhar ao lado. Ao ver aquilo, toda a gente começou a comentar Parece impossível! Que velho tão egoísta vai montado no burro enquanto a criança tem de ir a pé! Quando chegaram à segunda aldeia, alguns quilómetros mais à frente, iam os dois a pé. Ao ver aquilo, um grupo de rapazes comentou Que patetas! Têm um burro e andam os dois a pé! Na terceira aldeia, algumas horas mais tarde, era o neto que ia montado no burro e o avô a pé. As pessoas ao ver aquilo, começaram logo a comentar Que criança mais mal-educada! Vai montada no burro enquanto o pobre do velhote tem de ir a pé! Depois de passar a terceira aldeia, já iam um pouco cansados e decidiram subir os dois para o dorso do burro. Ao ver aquilo, um grupo de camponeses comentou Que gente mais cruel! Não têm compaixão nenhuma pelo pobre animal! Vai acabar por morrer de cansaço! Ao entrar na quarta aldeia, perceberam que, de facto, o burro já estava muito cansado E decidiram carregá-lo os dois. Ao ver aquilo, toda a gente começou a rir e a comentar Que par de idiotas! Nunca vi gente tão tontinha! Têm um burro e, em vez de irem montados nele, andam com ele ao colo! Ao sair da quarta aldeia e depois de terem escutado todo o tipo de comentários, O avô disse para o neto Estás a ver? O melhor mesmo é ter opinião própria E não ligar aos comentários dos outros